Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um vídeo de MK11 aqui no canal Game Nautas, o canal retrô e também atual, já que Mortal Kombat 11 está na atualidade, né? E logo, logo, Kombat Pack 2 aqui no canal, hein? Sim, vamos comprar antecipadamente esse pack, beleza? Minha variação, dessa vez o personagem escolhido é Liu Kang, um inscrito pediu pra gente jogar com ele e sim, vamos atender ele, vamos jogar com o Liu Kang, criar uma variação, uma skin bem legal pra ele, lógico, fazendo um combo simples, como se eu fosse um... Acabei de comprar o jogo e vou jogar com o Liu Kang, é isso. Treinei lá, entrei no modo treinamento, joguei meia horinha com ele, fiz alguns combos e gravei o vídeo, beleza? E vamos lá mostrar alguns golpes do Liu Kang, algumas sequências, falando um pouco do personagem aqui no Mortal Kombat 11. Aí, o primeiro personagem do Spawn, tem vídeo no canal do Spawn aqui, vocês dão uma olhada depois. Liu Kang que é um personagem muito rápido, tem combos simples, mas devastadores e, cara, você tem que ter muito ágil com ele, então... Eu curti jogar mais com o Sub-Zero e com o Noob Saibach, que são personagens um pouco mais lentos, que é onde os combos se encaixam melhor, tem um tempo melhor pra se fazer. O Liu Kang já é bem mais rápido. E bora lá, fazer alguns golpes aqui, só do Liu Kang só pra aquecer um pouquinho, ver se o Spawn deixa a gente fazer algo. Eu gosto dessa postura aqui do Nunchaku, que dá golpes diversos, sequências bem legais. Na verdade, é uma variação bem simples, não tem nada de especial aqui nessa variação. É um combo bem legal aqui, ó. Aqui tem a magia, dá pra você ampliar, soltando três. É um personagem que pode controlar bem o espaço, já que suas magias são bem rápidas. A sua voadora aqui é bem eficiente, bem rápida também, o Fly Kick. Esse combinho aqui do chute aqui é bem eficiente. Vai, Spawn, deixa eu passar pro outro lado. Não deixa. Ok, tá. Tem que ser bem rápido pra fazer esse combo do chute aqui, ó. Tem que ser bem rápido. Um, dois, já errei. Dá pra você fazer aí uma sequência praticamente de... De três ou quatro socos, depois você vem com a sequência completa com a voadora. Tô indo bem mal nesse primeiro round com o Liu Kang aqui, ó. Mas é teste. Primeiro round é teste. O segundo é o melhor. De quebra eu vou fazer os Fatalities do Liu Kang e vamos ver o final dele, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos derrotar o Spawn logo aqui. Isso. Eu vou acessar aqui o menu porque eu não fiz uma colinha. Eu esqueci de fazer a colinha, mas acontece. Vamos lá. Baixo, trás, baixo, frente e o X. Tô jogando o Xbox One, viu, pessoal? Fatality até que é legalzinho. Lembra muito o poderoso soco do Bruce Lee. Já que o personagem é inspiração. O Bruce Lee, né? Foi inspirado no Bruce Lee. Primeiro Fatality. E Liu Kang é um personagem de meta, viu, pessoal? Ou seja, está presente nos campeonatos. Inclusive, até mesmo com uma variação muito parecida com essa que eu tô jogando. Personagem forte, é simples de jogar, mas exige um pouco de agilidade do jogador. Deu trabalho em algumas finais de campeonato. E é um personagem de meta. Então, ou seja, está em alta. Sempre está em alta. Vamos lá. Vamos enfrentar a Cetrion. O Cetrion. Personagem também que está forte nos campeonatos. Eu tenho que aprender a jogar com ela. Eu não joguei ainda no MK11. É muito forte ela nos campeonatos. É uma opção de bem zona. Controla bem a sua área. Tem muitos projetos. Mas também tem combos bem grandes, bem extensos. Então, bem legal. Vamos lá tentar fazer algo contra ela. Eita. Já tomei isso já. Olha aí. Vamos lá. Agora eu vou fazer um combinho, hein. Um, dois. Esse combo é bem simples de fazer, mas arranca quase 30% de dano. Então, é bem eficiente. Olha. Ela engana. É uma personagem bem chatinha de enfrentar. Toma a combo. Bem legal esse combo aqui. Arrolou. Desviou. Vamos, Fih. Sem querer eu cancelei a postura de um tchaco ali, mas beleza. Bora lá. Segundo round. É mesmo. E tem bicicleta. O chute é bicicleta. Eu até esqueci dele. Tentar fazer um combo com o chute de bicicleta. E o legal do chute de bicicleta é que você pode ficar gastando barra aqui, ó. Pra ampliar seu dano, ó. É bem legal. Isso aí é bom pra, tipo, você perceber que vai arrancar bastante energia do inimigo, do adversário, do personagem. Aí você vai ampliando. Lógico que você tem que saber controlar essas barras, né. Arremesso dela é bem chato. Não fez Crash Bro no gancho ali. Mas tá bom. Listinha de novo. Vamos lá. Não fiz colinha, então. Abaixo, trás. Abaixo, trás. Sentir. Opa. Opa. De novo. Vai lá. Tô errando. Tô fazendo. Traz, baixo, trás. Baixo, trás. Isso. Segundo Fatality. Não curti muito esse Fatality. Sinceramente. Eu acho que o Liu Kang não tem Fatalities legais, assim. Acho que desde o Mortal Kombat 9 até aqui não ficou devendo em alguns Fatalities aí. Mas é minha opinião. Fatality. Liu Kang ganha. No próximo round eu vou tentar fazer Friendship. Ganha aqui umas... Um fundo. E você, pessoal. Deixa aí nos comentários qual o próximo personagem vocês querem ver. Eles pediram o Liu Kang. Está aqui no canal. O Sr. Gabriel pediu pra me jogar com vários. Mas, cara. Escolhe um aí. E deixa nos comentários aí qual o próximo personagem vocês querem ver com a minha variação, né. Vou fazer uma variação, jogar aí com ele um pouquinho e depois faço o vídeo. Eu não vejo vídeo no YouTube de combo de nada antes de gravar o vídeo. Porque eu acho que é chato, né. Você ir lá aprender a fazer um combo depois e gravar. Não. É melhor você pegar e aprender mesmo na raça algumas coisas. E aí que fica melhor o vídeo, né. Igual o vídeo do Zub Zero. Eu fiz um vídeo do Zub Zero e depois fui ver os combos que dá pra fazer com ele. Nossa. Podia fazer de novo, né, um vídeo. Mas, não. Tá legal. Vamos enfrentar aqui com o Talcã. O personagem... Ele é lento. Até pra cair ele é... Você viu que eu acabei voador e projétil? Ele é bem legal de jogar no Mortal Kombat X, cara. Aqui ele ficou meio lardão. Opa. Mas tem um alcance danado, viu. Os seus golpes tem um alcance que... Projétil aqui. Cole magia. É isso aí. Primeiro round fácil. Sem dor de cabeça. Agora ele ficou bravo. Agora veio pra cima. Opa. Boa, dura. Como bem legal esse aqui, mano. Bem simples de fazer. Qualquer um pode tá fazendo. Dá uma peladinha aqui. Fazer até como com a postura de... Nunchaku. 10 hits. Legal. O Talcã tá... Tá bravo. Aí. Para, filho. Vai tomar Fatal Blow, hein. Vou fazer o Fatal Blow. Vou fazer agora. Chegou. É bom que eu mostro pra vocês o Fatal Blow também. Dele também, né. Fatal Blow é bem mais legal que o Fatality. E é isso aí. Vamos fazer o Friendship. Vou passar aqui pro outro lado e acessar a listinha de novo. Prometo que é a última vez. E fazer o Friendship. Vamos ver se faz. Saiu. É isso aí. É isso aí. Esse Friendship é uma releitura do Mortal Kombat 2. Que ele tem o mesmo Friendship. Que ele faz essa dancinha com o globo de luz. Lógico, né. Limitações dos consoles 16-bits. Das máquinas de arcade. Mas... Era bem legal também. Vamos enfrentar a Jade. Ou Jade. E é isso aí. Jade. Esse cenário é bem legal. Porque ele é meio nostálgico ali. No fundo, vocês podem ver alguns cenários de MK antigos. No caso ali de MK2, a Arena Scam. E vai trocando. É isso que é legal. Esse aqui é um cenário bem legal. Isso, inclusive, tem estágio Fatality nesse cenário aqui. Se eu não me engano. Vamos tentar derrotar a Jade rapidinho. Espalminha aqui. Legal. Legal. Vou derrotar ela fácil. Aceitando uns combos aqui. Mas pode fazer Fatal Brow, hein. Opa. Contra-ataque. Aí. Já está. No fundo, vocês viram que trocou o cenário, né. Então, ali é uma projeção da tela do metrô do Mortal Kombat 3. Já mudou de novo. Tela da Floresta Viva do Mortal Kombat 2. Um cenário que era engraçado, que fazia um barulho. As árvores ficam mugindo. É, mugia é coisa de vaca, né. Mas a árvore também não fala, né. Então, faz uns sons bem estranhos. Fondo legal aqui agora. É isso aí. Vamos derrotar a Jade aqui rapidinho, pra gente fazer só uma comemoração. Já é tradição, já. Fazer uma comemoraçãozinha. Ali no fundo, Tepit 2. Mortal Kombat 2. Comemoração do Liu Kang. É a que eu tenho. Acho que eu não destravei mais ainda. Não consegui desbloquear algumas comemorações. Mas só tenho essas. Enfrentar a Krônica agora. Tentar derrotar ela aqui. Fazer o mesmo esquema dos outros vídeos. Apertar aqui o botãozinho aqui rapidinho, pra cortar a intro aqui. Que vai demorar um pouco mais, pra ficar mais dinâmico o vídeo. E é isso aí. Vamos lá. Enfrentar a Krônica. Opa, já apanhei na primeira. Não vacilar aqui. Com o Liu Kang você pode abusar. Ela voadora, nos projéteis. Ela aceita legal. Isso aí. Derrotamos ela rápido. Scalette. Scalette é uma personagem legal de jogar, hein? Eu curto pra caramba jogar com Scalette, hein? Opa. Não posso perder vida pra essa menina, não. Só o visual da Scalette que não é legal, cara. O visual, assim, original dela não é legal, não. As outras skins dela é muito legal. Mas essa é a original. Vamos lá. Segunda fase. Tem que tomar cuidado que ela pode invocar um dinossauro. Sempre que eu falo isso, ela não invoca. Uma hora ela vai conseguir invocar e vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Só não dá espaço pra Krônica aqui. Tomando cuidado aqui, que às vezes você vai querer fortalecer a voadora e ela não aceita a voadora fortalecida. Às vezes eu, sem querer, fortaleço a voadora. Oxa de sombra. Olha ele. Trabalho. Agora tem que tomar cuidado. Estamos num momento perigoso aqui. Ah lá. Sem querer eu fortaleci, ó. Mas vamos vencer. Vamos vencer, sim. E é isso aí. Vencemos, derrotamos a Krônica. Deixar o final aqui com vocês aqui. Vou aumentar o volume pra vocês verem o final do personagem. Me desculpem aí. E, cara, obrigado pelo apoio. Se curtiu, dá aquele like. Cara, eu peço pra vocês compartilharem os vídeos com seus amigos. Se fizerem isso, já me ajuda demais. Quem sabe eles gostam e peçam personagens também aqui no meu canal. Beleza, pessoal? Fica com o final do Liu Kang aí e... Joia! O que significa dominar as areias do tempo? Ser o escolhido? Significa fazer escolhas que partem o seu coração. Pelo bem de todos, eu compartilhei o poder da Krônica com quem mais eu amo e confio. Juntos, substituímos os deuses ancestrais que a Cetrion traiu. E nos tornamos guardiões eternos dos reinos. Mas... O meu coração deseja uma vida simples. Do tipo que não dá pra ter quando se é o escolhido. O que dirá um deus ancestral? O que a Kitana e eu não daríamos por esses simples prazeres? Talvez, em outra linha do tempo, poderia ser assim.